A região do Golfo da Guiné em geral e a zona de desenvolvimento conjunto em particular é bastante próspera em recursos biológicos e minerais, o que abre um vasto campo de potencialidades que caberá a Nijariação também para se explorar e desenvolver. Mas o grande problema é a pirateria marítima que abala a região e o seu combate deve ser encarado com firmeza. É essencial o papel da comunidade internacional, sendo cada vez mais premente a necessidade de se agilizar e tornar mais eficaz este combate. Enquanto não criarmos um ambiente propício ao desenvolvimento de petróleo e gás e outros recursos naturais na zona de desenvolvimento conjunto, enquanto persistirem assaltos à mão armada, tráfico de pessoas e mercadorias ilícitas, pesca ilegal não regulada e não declarada, abaixamento ilícito do petróleo, descarga de resíduos tóxicos, poluição resultante da exploração de gás e do petróleo, enquanto proliferarem esses atos ilícitas que põem em causa o ecossistema e ameaçam a segurança do comércio internacional, dificilmente haverá investimento na zona de desenvolvimento conjunto com vista à exploração de recursos não petróleos. Gabriel Costa avança que a exploração de recursos existentes na zona só será possível quando os investidores tiverem a garantia de que as embarcações que operam na região não correm o risco de serem atacadas. No entanto, garantiu que o país, com a ajuda dos parceiros, tem beneficiado de formação, realização de exercícios conjuntos militares navais, inclusive com a simulação de ações anti-pirataria. Um trabalho notório vem sendo realizado pelo Reino Unido através da Chatterhouse, em prol da segurança marítima, pelos Estados Unidos, União Europeia, Brasil, França, Portugal, estando em causa o comércio internacional, a segurança e a disponibilidade das fontes energéticas que sustentam a economia mundial. O primeiro-ministro defende também o estabelecimento de um quadro regional para lidar com as questões econômicas e ambientais estabelecidas no âmbito do tratado com a Nigéria. A propósito, lança um desafio à Comissão do Golfo da Guiné para lidar com a matéria. Refiro-me às questões relacionadas com a conservação e gestão de recursos eolíticos em geral, à implementação da abordagem do ecossistema, poluição marítima e proteção ambiental do oceano e zonas marítimas. A tudo isso acresce os novos desafios emergentes, tais como a delimitação da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas, a conservação e proteção do fundo do mar, atividades na área e tecnologias de utilização de energia marinha, etc. A definição de uma estratégia de segurança marítima que garanta a vigilância da região do Golfo da Guiné e uma fiscalização efetiva da zona econômica exclusiva afigura-se como tarefa prioritária.